Música 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 Essa pista aqui tem controlador de velocicragem que não consegue acelerar o carro Música 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 O que é, barulho? Vai, barulho. O que você está a pensar que era para todas as pessoas? Você está a pensar que era para todas as pistas que eram controlador de toda a cidade? Eu estou dizendo para que eles fazem isso. O que você está a pensar? Vamos lá. 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 Vamos lá.